Oração a Santa Filomena para alcançar uma graça impossível Ó gloriosa Virgem e Marte em Santa Filomena, que do céu onde reinais, vós comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui prostrado a vós pés para implorar-vos socorros para as minhas necessidades que tanto me afligem. Neste momento peça a graça necessária. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte, onde sois invocada e honrada, alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos, a prática de sólidas virtudes e cheios de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos. Eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando minha graça. E, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte como a morte pela fé em Jesus Cristo. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, orai a Deus pelos pecadores, para que se convertam e vivam a vida da graça. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Marte de Jesus Cristo, e peço-vos, orai a Deus pelos heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira igreja e sirvam ao Senhor em espírito e verdade. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho de Deus, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Filomena, cheia de abundantes graças, desde o berço, rogai por nós. Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós. Santa Filomena, modelo das Virgens, rogai por nós. Santa Filomena, templo da perfeita humildade, rogai por nós. Santa Filomena, abrazada no zelo da glória de Deus, rogai por nós. Santa Filomena, vítima do amor de Jesus, rogai por nós. Santa Filomena, espelho das mais heróicas virtudes, rogai por nós. Santa Filomena, firme e intrépida em face dos tormentos, rogai por nós. Santa Filomena, flagelada como o vosso divino esposo, rogai por nós. Santa Filomena, que preferistes as humilhações da morte aos esplendores do trono, rogai por nós. Santa Filomena, que convertestes as testemunhas do vosso martírio, rogai por nós. Santa Filomena, que causastes o furor dos algozes, rogai por nós. Santa Filomena, protetora dos inocentes, rogai por nós. Santa Filomena, padroeira da juventude, rogai por nós. Santa Filomena, asilo dos desgraçados, rogai por nós. Santa Filomena, saúde dos doentes e enfermos, rogai por nós. Santa Filomena, nova luz da igreja perigranante, rogai por nós. Santa Filomena, que confundia a impiedade do século, rogai por nós. Santa Filomena, cujo nome é glorioso no céu e formidável para o inferno, rogai por nós. Santa Filomena, ilustre pelos mais esplêndidos milagres, rogai por nós. Santa Filomena, poderosa junto de Deus, rogai por nós. Santa Filomena, que reinais na glória, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santa Filomena, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que entre os outros milagres do vosso poder, também a Santa Filomena destes, a vitória do martírio. Concedei propício que nós, celebrando esta santa, vossa virgem e mártir, pelos seus exemplos, Cheguemos por ela a vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Filomena, uma grande intercessora junto a Deus. Vamos finalizar esta oração com o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém.